Antes de começar a música, eu vou logo dizendo Essa é mais uma composição do tecladista Baixe se quiser Esse é o bonde do caneco E eu quero convidar também Um amigo pra ensinar essa dança a vocês Vamos lá? Chama, porra! Essa dança fácil, fácil de aprender Vou pedir cremosinho para ensinar você Essa dança fácil, fácil de aprender Vou pedir cremosinho para ensinar você Vai no pasto do cremosinho 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 Vai no pastinho do cremosinho É só isso, é? É? É só isso mesmo? Ha, ha, massa Vai no pastinho do cremosinho Vai no pastinho do cremosinho Essa dança é fácil, fácil de aprender Vou pedir cremosinho pra ensinar a você Essa dança é fácil, fácil de aprender Vou pedir cremosinho pra ensinar a você Não passo no cremosinho Você aprendeu o refrão, onde você aprendeu? Essa bateria é massa, tá? 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 Não passo no cremosinho Não passo no cremosinho Não passo no cremosinho Não passo no cremosinho Sola, porra! Pipocou de novo Bande do caneco Pra tomar seu coração Ei, ei, não, não, não Bota essa música agora não Não, essa não Eu não peguei ela não Você me passou agora Foi? Vai, deixa eu pegar a letra dela Faz o solo, faz o solo que eu vou pegar a letra aqui Eu vou caixar a letra dela Esse é o bonde do caneco Pra tomar seu coração Impressionante O controle que ela tem com o controle que ela tem com a rapa maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero ver o privilégio da sentada Na sua sentada Zé Newton Atualizações Aqui tem qualidade Eu vou cantar assim Eu não mando deixa eu botar ela Nem manda sinal pra me parar Que eu não para Então sola que eu para Sola, porra! Impressionante O controle que ela tem com a rapa maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero ver o privilégio da Essa parte que eu ainda nunca acho certo Não é o privilégio da sentada O controle que ela tem com a rapa maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero ver o privilégio da Essa parte que eu ainda não acho certo Vai se embora Vai se embora Vai se embora Vai se embora Só no swinga só É no swing da batera É no chão rinau vai Não rana rina Eu tô falando até japonês Chama vai Sola, porra! Baixe se quiser Bonde do canelo A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Sexo selvagem é coisa de momento É só no pó, 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 empurrar, joga lá dentro Não pode, 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 empurrar, jogar lá dentro É só não pode, 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 empurrar, jogar lá dentro Não pode, 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 empurrar, jogar lá dentro Chama que é sucesso, não de do caneco É pra tocar no paredão De novo, hein? A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro É sexo selvagem, é coisa de mó mesmo A chuva cai lá fora É sexo selvagem É só no porco, 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 empurrar, jogar lá dentro Só no porco, 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 empurrar, jogar lá dentro É só no porco, porco, porco É só no porco, 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 empurrar, jogar lá dentro Só no porco, porco, puxa o salo, porra É pra tocar no paredão Ó, o negócio é o seguinte agora Você não sabe fazer o xolo, por mim Por mim que você não sabe fazer o xolo, eu vou cantar Entendeu? Então, eu já parei com o pé chuaio, baixe se quiser Então vamos lá Acompanhe em mim Acompanhe em mim É assim ó Ela tem 19 Tá mó bebê Vê se pode Quer se envolver Ano passado Eu taquei Balde de água e preservei Joga a batidinha agora Pá É Pá Jogos Zé Newton Atualizações Aqui tem qualidade Leite Leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite Aí eu canso e puxo o sol Pá porra vai Vai Ela tem 19 Tá mó bebê Vê se pode Vê se pode Eu mandei você jogar essa virada É só comando Aqui é eu que mando essa música Vou acabar a água Toma banho de MC3N DJ 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 Chaca Vou tomar banho de leite Me perdoe Vou tomar banho de leite Eu pedi pra parar Agora é sem errar Baixe quem quiser Bonde do caneto MC Rogerinho PH É assim ó Feita dos cabelos cachados Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando o seu retrato Lembra do nosso amor do passado Beijos e abraços Cariças e amasso Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelado Zé Newton Atualizações Aqui tem qualidade De lado De quatro Vai a música Sentar furado Meu amasso De lado De quatro É tu deixando eu Pra te dar no trato Beijos e amasso Cariças e amasso Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pelado Dentro do carro Com o vidro fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a música Sentar furado Meu amasso De lado De quarto Chama no sol Porra Porra Pipocou de nó É um trava linda Aí repete Ué Repete Então Vai Feita E o som tocando baixo De lado, de quarto Ai a música tá furado o meu amasso De lado, de quarto É tô deixando o Wii U pra te dar no trato De lado, de quarto Ai a música tá furado o meu amasso De lado, de quarto Ai, eu gosto dessa bateria Tá, tá É um swing desse que não tem quem não balança Eu tô balangando sozinho, ó Chama, chama no sol, porra, vai Ô tecadinho, cê vai doido Pipocô Bode do que, nego Baixa se quiser Bode do canel Baixa se quiser É mexido e deu Chama Assim, ó Ela vem fazer na posição Jogando assim Vai tacando o rabeitão Enquanto aperta o fininho Melhor os amigos meus Vai postar aquele vídeozinho Então se prepara E vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose Zé Newton, atualizações É um sm diplomacy Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você na minha hornete Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você na minha hornete Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você na minha hornete Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto aperta o fininho Melhor os amigos meus, vai postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Aquela bateria, aquela bateria Pá, assim ó Eu faz a pose Errou rapaz Neste não é outra Pá, assim ó Eu faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você na minha orneste Essa meia pose Olha o flash Eu tô gravando você na minha orneste Mas a pose Olha o flash Eu tô gravando você na Puxa, eu só vou porra Repa, adora dos maridões Lá no Tik Tok Ela só quer dançar de lado Na pegada da guitarra Agora ficou swingado Bota a mão na cara Agora vira de lado Olha aqui, bota a mão na cara Na minha contagem Você vai descer E vai subir Do jeito que você sabe, filha Zé Newton Atualizações Aqui tem qualidade Sob, desce, sobe, desce Sob, desce, sobe E sobe, aqui Desce, sobe, desce Sob, desce Vai lá com... Daço, sobe, desce Swing, boa Vai lá que desce Sob, desce Lá no Tik Tok, ela só quer dançar de lado Olha aqui lá no Tik Tok Na pegada da guitarra, agora fico swingado Na pegada da guitarra E bota a mão na cara, agora vira de lado E bota a mão na cara, agora vira de lado Des som, des som, des som, des som, des Olha aqui, des som, des som, des som, des som Des som, des som, des som, des som Olha aqui, des som, des som, des som, des Peraí, antes de começar o show, eu vou logo de gênero Essa música é composição do Tecladista, eu não queria gravar Então vou falar pra vocês, baixe quem quiser Isso é o bonde do Caneco A esloga, a esloga é luga que fala, é bate que que já se foda Puxa o choro, porra, fica em cheia, oxe Zé Newton, a dualizações Aqui tem qualidade Que ruim, bom é esse, porra Eu vou falar pra tu, eu vou falar pra tu No swing da guitarra você vai mexer o bumbum Eu vou falar pra tu, eu vou falar pra tu No swing da guitarra você vai mexer o bumbum Ué, cadê o swing, é isso aí é? Eita Cadícia, você tá devagar, véi Tá devagar, bota essa guitarra pra chia aí, rapaz Vai devagarinho, eu já tô confundindo Ela tá parecendo um toque da outra música Puxa o bumbum Isso é o bonde do Caneco Eu vou falar pra tu, eu vou falar pra tu No swing da guitarra você vai mexer o bumbum Eu vou falar Isso repete tudo de novo, véi Aí eu fico enjoado disso Joga virada Não, pô, joga outra virada Aí tem um swingão Aquela que faz Tá Tá É 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 O bicho é o sacinho, o bisgoce churinho Chama no chão, pô Isso é bando caneco O bicho é o sacinho, o bisgoce churinho